Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades que surgem do fogão em primeira mão todos os dias. Uma das mais badaladas revelações do Flamengo ao lado de Vini Júnior e Lucas Paquetá nos últimos anos, Reinier foi contratado pelo Real Madrid por 30 milhões de euros mais, desde então, vem acumulando empréstimos. O primeiro deles, foi ao Borussia Dortmund, onde teve pouco espaço e não conseguiu deslanchar na carreira. Foram 39 jogos disputados, mas menos de mil minutos em campo. Assim, Reinier foi emprestado ao Girona mais, novamente, pouco vem atuando. Nos nove jogos em que entrou em campo, disputou apenas 341 minutos deles, ainda assim, tendo marcado um gol pelo clube. Desta forma, a tendência é que, para a próxima temporada, o jogador seja novamente emprestado, e clubes já começam a ficar de olho. O Fichages destaca que o Botafogo aparece como um dos principais interessados. John Testor analisa um empréstimo do jogador e teria já comunicado ao treinador Luiz Castro que, não se opus a uma possível chegada do atleta. Reinier está com 21 anos e tem contrato com o Real Madrid até 2026. Ele que viveu sua melhor fase justamente no Flamengo quando, em 2019, marcou 6 gols e forneceu duas assistências nos 15 jogos em que atuou. E aí, torcedor! O que acha da possível chegada de Reinier ao fogão? Deixe sua opinião nos comentários! Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.